A SIC Caxia do Sul está junto ao Poder Público Municipal, Prefeitura, mas principalmente junto com a Secretaria Municipal da Saúde para uma campanha. Todos contra o Covid-19. É importante que os empresários participem dessa arrecadação, mas toda a população está convidada para procurar a sua agência bancária, fazer um passe para as contas abertas. Para isso, basta se comunicar com a SIC ou verificar as campanhas que diariamente estarão nos nossos jornais, nas rádios e na televisão. Novamente, em nome da SIC, mas de toda a comunidade caxiense, convido-os, participem desta campanha e coordenada principalmente pela Secretaria Municipal da Saúde. É ela que pode saber e aonde colocar esses materiais que serão adquiridos posteriormente para distribuição para nossos hospitais ou para nossas UBAs. Boa arrecadação a todos e a SIC novamente se coloca juntamente com todos os sindicatos patronais, mas todos os sindicatos laborais ou associações de Caxia do Sul, clubes de mães que participem. Música Música Música